O que a Anvisa diz ou de que maneira a agência se posiciona em relação a esse produto ou a esses métodos, Basília? Olha, Elisa, eu falei hoje cedo com alguns diretores da alta cúpula da Anvisa, eles receberam essa notícia, essa informação com preocupação, lamento, e reafirmaram as normas que são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a agência reguladora para a utilização desse tipo de material. Está liberado no Brasil, mas com restrições. Essas restrições são reafirmadas pela Anvisa, que já divulgou notas técnicas, tentando aí pormenorizar, explicar ponto a ponto do que pode ou não pode ser feito com o PMMA. A gente pode entrar em diversas discussões ao tratar desse assunto, tratar de ditadura da beleza, imperícia por parte desses profissionais que são vistos, muitas vezes motivados pelas redes sociais como referências na utilização desses cosméticos, desses utensílios. A gente pode entrar em várias linhas de análise aí. Mas é fato que a agência reguladora ou os órgãos de fiscalização têm se desdobrado em orientações para que as pessoas prestem atenção antes de se aventurarem, terem coragem de partir para um tratamento como esse. Um desses diretores me disse, por mais que seja noticiado, as pessoas continuam se expondo a este perigo. Outro falou, triste demais. Como o Pedro Duran destacou, o PMMA é considerado uma substância de risco máximo. Então, diversos esforços são feitos pela Anvisa, não só pelo controle técnico, mas também de comunicação, para que as pessoas saibam que não pode utilizar este plástico para tudo. Aqui, a nota da Anvisa, disponível no site, disponível em várias dessas conferências, entrevistas com diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostra, só para a gente ter uma ideia mais palpável, o que é o PMMA, é como o plástico que é utilizado nas lentes de contato. Então, esse plástico no formato de gel, que acaba sendo usado como um corretivo estético. Há uma permissão pela Anvisa para que a substância seja utilizada para correção de defeitos da pele, questões de saúde mesmo, só que desde que seja feito por um profissional determinado, com prescrição médica, não é de qualquer jeito, não é de maneira indiscriminada. E nem todo mundo leva isso com atenção. As normas técnicas da Anvisa prescrevem até o percentual, 5%, 10%, 15%, o quanto que pode ser inserido no tecido, no intramúsculo, para que as pessoas realmente consigam utilizar o produto e não perderem a sua vida pela má utilização dessa substância. Muito importante essas informações que a Basília Rodrigues nos traz, também as informações do Pedro Duran, e a gente fecha pelo menos essa passada do assunto, sobre a questão que eu citei hoje, anteriormente, aliás, sobre ser médico ou biomédico. Basicamente, porque existe essa confusão, clínica de estética e tudo mais e tal. Perguntei para a dermatologista, antes dela entrar no ar aqui, até em entrevista com o Pedro Duran. E ela falou, Elisa, é mais uma função muito importante para a nossa estrutura de investigação, levantamento de informações, saúde brasileira, mas é sempre importante esclarecer que biomédico não é médico. Biomédico não é médico. E aí eu entrei aqui no Conselho Federal de Biomedicina do Brasil, só para citar para vocês o que é dito. O biomédico é o profissional responsável por realizar exames que possibilitem o diagnóstico por imagem, elucidar crimes por meio de análises de tecidos da Polícia Federal ou Civil, realizar exames de biologia, pesquisar e desenvolver produtos obtidos por biotecnologias, fazer manipulação de micro-organismos e tudo mais, para que contribuam com os produtos industrializados, como medicamento e fazer exames clínicos e tudo mais. Tecnicamente, essa é a explicação do próprio Conselho Federal de Biomedicina e a médica nos esclareceu que biomédico não é médico. É um vespeiro esse campo que eu estou citando para vocês. Então, estou citando aqui o bem-abá da coisa apenas, as interpretações virão depois, tá bom? Mas é importante dizer, biomédico não pode aplicar PMMA. Existe uma diferença aí, né? Aí a gente abre as clínicas estéticas e vê que está cheio de profissional lá, que nem esta formação tem, né? Pois é. A gente tem que tomar cuidado, porque assim, nessa hora a polícia vai investigar, inclusive, o currículo da mulher que fez o procedimento, para descobrir qual era a formação dela. E não é demonizar nenhuma categoria, mas existem restrições para procedimentos invasivos. Esse é o caso dos biomédicos. O PMMA, ele é exclusivo para profissionais da área da saúde. É a mesma regra do fenol. Então, ele tem que ser aplicado pelas categorias descritas na regra. Há uma briga entre as categorias. O que a gente quer aqui, obviamente, é mostrar qual é a regra. E a Basília, quando traz a visão da Anvisa, é o mais importante, porque a gente está se pautando por uma agência oficial. É o que vale hoje como regra. Então, isso é mais uma das coisas que vai ser investigada, inclusive, ela pode responder por exercício ilegal da medicina. Totalmente. E que não se vilanize a classe de biomédicos e os bons biomédicos.